Olá nação palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, com notícias em primeira mão do nosso verdão. Mas antes, peço que você se inscreva em nosso canal, se você é novo por aqui, deixe o seu like e ative o sininho das notificações e fique até o final, para ficar por dentro das principais notícias do nosso amado Palmeiras e pegar um presente que deixei para você no final, de como ganhar dinheiro na internet, e dê uma olhada nos produtos do nosso Palmeiras. Link na descrição do vídeo e nos comentários. Vocês irão gostar, tem promoção com preços acessíveis, tem camisas do Palmeiras, canecas, agasalhos, bonés, chinelos e diversos acessórios do nosso verdão. Agora vamos para a notícia. Sem veiga, Palmeiras foca em finalizações e segue preparação para duelo no Brasileirão. O jogador sofreu um entorce no tornozelo direito e já iniciou o tratamento. Os demais trabalharam de olho no jogo contra o RB Bragantino. O Palmeiras deu continuidade na preparação nessa manhã de quinta-feira para enfrentar o RB Bragantino no Brasileiro, e teve foco na posse de bola, transições e finalizações. Primeiramente, Abel Ferreira e sua comissão técnica comandou um exercício de posse de bola e troca de passes sob pressão mediante objetivos determinados pelos auxiliares em campo reduzido. Os jogadores de linha, que começaram entre os titulares contra o Atlético Paranaense na terça na Libertadores e estão com maior desgaste realizaram um complemento físico antes de irem para a parte interna do centro de excelência. E os demais jogadores fizeram uma segunda atividade técnica com ênfase nas transições e finalizações, além de cobranças de bolas paradas e pênaltis. E Rafael Veiga com um entorce no tornozelo direito constatado, o meia foi a maior ausência do treinamento no gramado. O jogador realiza tratamento com membros do Núcleo de Saúde e Performance. O Verdão volta a jogar neste sábado, às 19h, para enfrentar RB Bragantino pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco voltou a treinar na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira para finalizar a preparação para o jogo. Esse foi o vídeo do canal Palmeiras Campeão, espero que tenha gostado. E não esqueça de dar uma olhada nos produtos do nosso Palmeiras. O link do presente que comentei e os produtos do Verdão estão na descrição do vídeo e no link fixado no primeiro comentário. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e fortalecer o canal, deixe o seu like e comente de qual cidade está falando e dê a sua opinião sobre o vídeo. Ela é muito importante para o nosso canal Palmeiras Campeão. Te vejo no próximo vídeo.